Edson Barçalini, ele pergunta O que você acha da montagem da DAFRA Em relação às marcas Bajaj Royal Eu acho uma zerda Eu não acho não, Edson Não acho não, a DAFRA Ela tem muita competência, tá Ela tem, opa, desliguei aqui A DAFRA, ela tem muita competência Não acho não, eu acho que Existe Algumas pessoas estão fazendo crítica Em relação aos problemas que a Bajaj está tendo Em algumas motos, né, está tendo mesmo Realmente Assim como a Honda está tendo Problemas com a sua CB300F Agora, tem coisas que a Bajaj está passando Que são detalhes Que precisam ser ajustados com muita rapidez Eu não vou criticar a Bajaj Dizendo, ah, os caras são incompetentes A DAFRA é incompetente, realmente tem umas coisas acontecendo Gente falando que o acabamento Da moto não está legal Então tudo isso a Bajaj Vai cobrar da DAFRA E eles mesmos vão ajustando Mas lembrem-se, é uma Operação de menos de um ano Isso vai acontecer, gente Não tem pra onde correr A própria Honda Que tem 50 anos de mercado Ela está com problema também Na montagem de algumas CB300F Mas eu não vou E eu sempre defendi A CB300F e a Honda Porque é a primeira linha de montagem É o primeiro ano dessa moto Que foi lançada no dia 9 de janeiro A dominar foi a partir do dia De dezembro Então eu sou justo Então eu critico Eu desço o cacete Mas eu desço o cacete mesmo Quando a montadora faz cagada Mas quando É por uma coisa Eu não digo que é justo Mas são coisas que ocorrem Em qualquer linha de montagem Seja de carro, de moto, de caminhão Esses primeiros 24 meses São muito sensíveis Então quem compra um veículo Recém lançado Nos primeiros 24 meses Vai comprar um veículo Que pode ter algum problema De linha de montagem Porque essa linha de montagem Está muito nova ainda Está em processo de ajuste Ajuste Eu não estou justificando o erro Mas eu estou avisando as pessoas E dizendo que isso acontece Então não Não vou criticar a DAFRA A DAFRA hoje tem um parque tecnológico excelente E lá em Manaus tem qualificação As pessoas são muito bem qualificadas E acontecem essas coisas Tá bom? Então eu que não vou ficar criticando Pô, se a gente critica tanto A situação que a gente está vivendo Agora eu vou ficar criticando A mão de obra brasileira Pela aí né galera Vamos parar dessa Síndrome de cachorro vira-lata Então vocês vão achar Esse tipo de problema Em toda linha de montagem No seu início A GM teve isso no Onix Tem vários exemplos aí Então não vou ficar criticando A linha de montagem Lá da Zona Franca de Manaus Não contem comigo Em relação a isso, tá? Tchau 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 Tchau